Ontem nós mostramos aqui no Jornal da TV parte das belezas naturais do município de São José dos Ausentes. Hoje vamos dar destaque ao Cânion e ao Pico do Monte Negro, o lugar mais alto do Rio Grande do Sul. Em São José dos Ausentes, continuamos a nossa viagem pela estradinha de terra no distrito de Silveira, que leva até o Cânion Monte Negro. E é bom o motorista ficar atento, porque mais despreocupados ainda com tanta calmaria estão os animais. Quando a estrada termina, é a vez da caminhada, sem pressa, para perder o fôlego só depois, diante da paisagem lá em cima. Bom, depois de uma longa caminhada, finalmente nós chegamos no lugar mais alto do Rio Grande do Sul. Lá no fundo, o Pico Monte Negro, com 1.403 metros de altitude. As pessoas da região dizem que aqui se pratica o melhor turismo contemplativo do país. Provavelmente sim, basta olhar essa paisagem deslumbrante do Cânion. O silêncio estimula a meditação. A visão não encontra barreira. Tão alto assim, e se o tempo ajudar, dá para ver um pouco do estado de Santa Catarina. Mas é preciso cuidado ao andar por aqui. Formados por rochas vulcânicas, os paredões do Cânion são profundos. Esse casal de paulistas faz um roteiro para conhecer as maravilhas da região sul do Brasil. É um privilégio a gente estar aqui contemplando tudo isso, saber que é nosso, que você não precisa ir para fora, para ver a natureza como ela é. Na volta, visitamos a hospedagem mais próxima do Pico e do Cânion, a pousada a Parados da Serra. Já na varanda do casarão, a felicidade da família colhe. Os três moram em Passo Fundo e vêm para cá, quando a vida, mesmo em uma cidade do interior, é desgastante. Eu gosto porque tu vê, aprecia a natureza diferente, né? Tu vê assim, animal, cavalo, vaca, galinha. E o ambiente que a dona Beth tem é muito gostoso. Outra realidade, é outro mundo, só pelo fato de sair dos grandes centros, vir num ambiente que não tem tumulto, não tem barulho, não tem nada, não tem telefone, não tem televisão, é diferente. O filho do casal tem um motivo a mais para sair de casa. Me sinto livre em cima do cavalo, é uma coisa que tu pega um vento bom, ainda mais que tem vento quase toda hora. Como as outras hospedagens vizinhas, o lugar conta com a privacidade das cabanas, com lareira. Mas o pessoal de Passo Fundo prefere a companhia dos donos da pousada, no casarão, tão bem cuidado por Elizabeth. Tem muita gente descansar, gente que procura o silêncio, a paz, né? E o acolchego da família, né? Eles gostam muito de ficar perto da gente. Mário herdou a Fazenda dos Pais, pecuaristas, e decidiu, com o apoio da Prefeitura de São José dos Ausentes, investir no que já se mostrava rentoso para seus vizinhos. Há dez anos nós comecemos com o turismo, porque nós tínhamos a pecuária, a pecuária foi... Tivemos trabalhando no vermelho, então para a gente não abandonar, dar continuidade no que o pai fez, a gente optou por apanhar o turismo, né? O turismo contemplativo e as fazendas adaptadas para hospedagem estão incrementando a economia de São José dos Ausentes, um município que frequentemente registra as temperaturas mais baixas do Estado. Nosso grande foco realmente é buscar a qualificação dos nossos atrativos, através de recursos tanto estaduais quanto federais, e também nós conseguirmos, nesse período aí, com que se solidifique tanto a comunicação para as pessoas que chegam aqui, quanto a infraestrutura. As pessoas hoje do mundo inteiro vêm contemplar a natureza como ela estava, como ela acontece, sem a intervenção do homem. O 6º Festival Internacional de Teatro de Porto Alegre, de rua de Porto Alegre, realiza uma série de atividades que envolvem apresentações, cursos, seminários e rodadas de negócios, todos gratuitos. O evento vai até a próxima terça-feira, dia 29 de abril. São intervenções de vários formatos, algumas tão curiosas que quando começam, ninguém sabe qual é a proposta. Esta atriz faz a apresentação sozinha, começa caminhando e tocando um pequeno acordeon. Em seguida, tudo se transforma. Nas várias bolsas que carrega, cada uma tem uma história. Está aqui a sala do Seu Agripino. Seu Agripino! Seu Agripino está aqui. Lá na sala do Seu Agripino tinha uma parede com dois pregos. Você pode me ajudar a fazer a parede? A parede você pode fazer aqui do lado, assim, com a outra mão. Agora você pode virar para poder fazer os pregos. Aí você faz um prego e dois pregos. O Seu Agripino é um morador lá do interior da Bahia. Ele tem duas gaiolas e três pássaros. Um dos pássaros vive fugindo da gaiola. E eu, quando vi isso, falei, Seu Agripino, Seu passarinho vai sair voando. Seu Agripino, tudo bem. Ele falou, não, não vai embora, não. Ele não vai embora, ele volta. Eu falei, como é que ele volta? Ah, ele fica rodeando ali a gaiola até encontrar a fresta de novo e, flup, entra de novo. A rua, que até bem pouco tempo estava vazia, se transformou num espaço de integração e troca entre várias idades. É o olho no olho, né? É o vibrar junto ali. É o estar junto com o público e, à medida que eles estão comigo também e estão interagindo com a história, a gente vai se envolvendo e vai se aproximando mesmo. Eu gostei da história. Me chama a atenção porque ela é bem animada, ela sorri, ela conta de jeito expressivo, que dá para entender a história bem. O Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre distribuirá, ao todo, 60 apresentações em 28 bairros da capital. A gente vai ter a presença de um dos maiores grupos de teatro de rua do mundo, que é a Generique Von Per, que vai apresentar na Cidade Baixa, no dia 26 de abril, às 20 horas, República com Lime Silva. São 11 atores franceses trabalhando com 10 atores do Rio Grande do Sul para montar um espetáculo chamado Bivouac. É o espetáculo mais rock'n'roll do festival. O evento também é uma oportunidade para atores profissionais e iniciantes que querem fazer parte de espetáculos coletivos. A oficina, chamada Em Busca do Político, na cena teatral de rua, que acontece até quarta-feira na Casa de Cultura Mário Quintana, prepara quem deseja participar do espetáculo Inauguração, que ocorre na próxima quinta, no Largo Glênio Pérez. A gente montou essa encenação que é a Inauguração, uma paródia, os atos, as solenidades de inauguração, que costumam ser promovidas pelos políticos, por essas figuras que nos representam ou deveriam nos representar. A gente buscou pegar gente com experiência e sem experiência, para buscar o olhar, a questão da rua mesmo, estar sempre presente, sempre alerta com o que estiver acontecendo na rua. E quem tiver interesse em participar da oficina preparatória, pode procurar os coordenadores na sala Ceci Frank, da Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre, a partir das duas da tarde, desta terça e quarta-feiras. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Até lá! Estação Cultura